Chegou a esposa dos dois, Maria e Tereza Jacinto Queriam apartar a briga, daí piorou o recinto Os dois trocaram de mulher, isso é verdade eu não minto A Maria levou o leite, Tereza foi puxando o pinto Zé Pinto arrancou do revolver, Zé Leite e a faca do cinto Não vem que eu te atiro o leite, não vem que eu te corto o pinto Zé Pinto arrancou do revolver, Zé Leite e a faca do cinto Não vem que eu te atiro o leite, não vem que eu te corto o pinto Corta com essa tua faca de capadrilo Cala a boca, isso corta até mamão E lá vai chumbo Ai minha canela, na canela não fale Ai, 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 ai Tereza Tchau, tchau.